Eu vou fazer melhor. Vou fazer um cookie de Nutella com três ingredientes. Então acompanha aí. Tentei quebrar o ovo choco igual os profissionais. Agora o ingrediente principal. Quem gosta de Nutella deixa o like. Agora mexe bem essa gosma. Vai mexendo bem até ficar assim eu acho kkkk. Depois coloca farinha de tigre. Mexe de novo kkkk. Coloca um pouco de fermento. Agora eme eme para ficar bonito o kkkk. Não aguento mais mexer. Passa manteiga nesse treco de vidro. Agora só fazer umas bolinhas com a massa e jogar no treco. Só fazer até onde caber kkkk. Mais M&M para enfeitar. Depois coloque no forno pré-aquecido. Eu todo feliz. Até que... Queimou kkkk. Olha a minha cara de tacho. Hora da verdade um... Carvão sabor Nutella que delícia kkkk. E aí Queimou kkkk. Obrigado.